E aí galerinha, beleza? Camorando mais uma vez e como eu prometi pra vocês, eu vou voltar a ouvir algumas batalhas de MCs de rua mesmo e tal E simplesmente logo depois daquele react que eu fiz do Cid contra o Orochi, muita gente pediu pra eu ver a final do Eduardo de MCs Nacional de 2017 Então vamos lá, César do Espírito Santo contra o Drizzy de Minas Gerais em 1, 2, 3 Vamos lá Meus amigos Vamos lá Caralho, esse áudio tá maravilhoso Que áudio foda Mano, esse áudio tá maravilhoso, tô tão feliz Tomara que os dois microfones dos simulados sejam bons também Vamos lá Vem, vem, levanta a mão e vem, levanta a mão e vem Ó Então vem com nós Levanta a mão família Eu boto pra ferver e a minha mente engatilha Pronto para tirar daqui Ele é pequeno e corajoso Pena que cê não é um Davi Por isso o César vem pra estremecer sua fé De frente pra mim Cê sabe que não fica de pé Então da marcha ré Te atropelo nessa pista Mostrando como faz Essa que é minha conquista Entendeu Olha com cara de mal Não se frustra Eu nasci no tiroteio Sua cara não me assusta Cê pode até me encarar Nessa parada Mas quando o Mike liga Cê sabe que toma porrada E eu sei que a favela Sente minhas palavras Pois não sai da boca Isso sai da minha alma Caralho Nossa Caralho Vem verão Vem verão Vem verão Vem verão Vem verão Vem Ei Ei Cê acha que cê é cabuloso Pelo tiroteio da padeira Eu sou a quebrada Eu nasci de Nelson Mandela Ei Cê sabeu porque você é um babaca Te bato com madeira Droga raiz de bombata Ei E quer dar um papo Que minha alma sobe Sabe por que meu mano Pra mim você é um esdome Minha alma sobe Porque eu rimo na batida Eu ganhei o nacional E minha missão já foi cumprida Ei Você falou que é César Infelizmente mano Agora cê me estressa Você me entende Seu papo não é poesia Seu tiroteio foi com bara Mas aguenta Me ideologia Cusão Aprendi qual que é Rima no beat Eu sei que você é O MC que tem limite Falou da minha alma Meu corpo Fica o animal Porque eu represento o espiritual Não quero o prêmio cardal Cusão Deu papo que ele é o César E não me estressa Porque você chegou aqui E deu conversa É o César imperador E tá em crise Quem tem preto Enfrenta ele Quem não tem medo Na morte Venta o Drizzi Vencerão Vem Vencerão Vem Vencerão Vem Primeiro round Pra mim foi o César Hein Primeiro round Pra mim foi o César Olha o Cílio ali embaixo Chamando o chão Aqui é BH É Máfia Azul É loucura Cusão Não entende Esse é o papo Por isso que você é o MC Só tem boato Hein Esse papo é torto Ele é o Cusão Caiu aqui Sante tá morto Filhão É isso que eu me expresso Sabe que sou freestyle Agora não pertenço Sabe por que meu mano Seu papo não dá falta Pode bater continência Minha patente é bem mais alta Essa foi a última fama Olha pro timeline dele Mano Mano É isso aí. Cara, honestamente Eu sei que a galera vai querer terceiro Mas pra mim Não precisa Honestamente Honestamente Sai da família nas duas Sai da família nas duas A galera obviamente vai querer terceiro Isso aqui vai ter terceiro Mas não Vem 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 Aê, tá tranquilo? Eu digo pra você, só ataca de imperador Pra mim isso é rima clichê, mas pra te responder eu faço hora resta Eu vim de Roma pra matar nesse metido a festa Então volta pra casa, pois isso você não faz Você fala muito, é uma pena que você não faz Você tá entendendo? Por isso que você é infantil Você dá salve pra quebrada, eu represento o Brasil Eu não sou metido a festa, pra mim você é um moda Eu só sou metido em matar quem me incomoda Aê, tem um papo até de imperador Só que o Driss é cabuloso, eu vim imperar sua dor Você não entende? Boa chegada de palavras Você é um império que o Driss tem o porta-voz na minha madeira Aê, você é um tessa, seu cutão Hoje eu te pato, te quebra, ainda rouba o seu coração Não rouba meu coração e vá além Porque o meu império é de rima, coisa que você não tem Então cuidado meu parceiro, você pode parar Você fala de quebrada, eu tenho ela no olhar Eu tenho ela na minha alma Ainda vou além de conteúdo Meu Deus da puta Nada Eu acho que ele filmou a resposta. Cara, eu não preciso falar quem pra mim foi o melhor, só que eu vou assistir até o final pra ver quem vai ser declarado campeão. Vamos lá, dois minutinhos e trinta pra eu ver esse final, pra declarar quem foi o campeão nacional. Ah, olha aí, mano. Você que tá ali no palco, tá ligado? O evento saiu, tipo assim, melhor do que eu imaginava, melhor do que eu sonhei, melhor do que todo mundo já sonhou, tá ligado? Foi bem louco, mano, tá ligado? Foram vinte e quatro estados, tá ligado? Dezesseis MCs em batalha de região chegaram aqui e só dois disputaram essa final e só um vai levar o prêmio. Independente do que acontecer aqui, vocês têm que levar essa experiência pra alma. E agora, quem que gosta? Mano, eu dei meu favorito. E eu não abri os comentários pra receber spoiler, eu ainda estou esperando. Eu não sei quem ganhou. Provavelmente não era o que aconteceu, afinal, eu fiquei sabendo quem ganhou, mas eu agora esqueci. Obrigado. E aí? A galera preferiu o Drizzy, naturalmente. Senhoras e senhores, temos um voto pra César e um voto pra Drizzy. Bárbara Suíte. Voto de Bárbara Suíte vai pra César, César é o grande campeão do duelo de MCs nacional. Completamente merecido. Completamente merecido. Velho, velho, na real, eu sei que eu não sou da galera, eu sei que eu não fui criado nessa cultura, nesse clima, nesse ambiente. Mas, mano, eu, tipo, eu tô dando, é tipo, é uma parada minha opinião particular, tá? Eu senti o que o César falou, mano, tipo, o Drizzy meio que, tipo, gritando, achando que ele tava sendo agressivo só pelo fato de gritar. Tá certo que ele teve algumas pontilagens boas, mas, velho, o César foi mais dominante durante o jogo inteiro pra mim. Tanto no primeiro round, tanto no segundo, quanto no terceiro. Foi muito bem, foi muito, não muito superior, mas, tipo, superior nos três rounds pra mim, o César mandou mais. Easy. Fácil. Agora, é o seguinte, galera, vocês pediram pra eu voltar com as batalhas, e eu vou voltar com as batalhas. Manda aí qual a próxima batalha que vocês querem que eu veja, qual a batalha que ficou foda, que vocês acham que vai me deixar, tipo, com essas paradas, tipo, porra, tipo, aquele grito que eu dei aqui na... Nossa, aquela foi muito louca do César, mano, puta que pariu. Eu quero batalhas que me façam, tipo, gritar daquele jeito de surpresa, por favor. Bom, galera, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, Moisés, por ter visto esse vídeo aqui. Tchau, e até amanhã.